É isso aí pessoal de Condado, chegando aqui pra você da NET, você do canal Redemedia.net Trazendo pra você e mostrando a você aí a 52ª festa de emancipação aqui na cidade de Condados em Pernambuco Hoje que terá aí como atração Gabriel Diniz e também aí como atração Anjos do Forró É isso aí galera, chegar por aqui mostrando o pessoal, o pessoal que vem chegando, que vai começando a chegar na festa E aí qual a expectativa pra festa de hoje, tudo bem? Tudo bom, a expectativa tem que ser emocionante, né? A festa divertida, um divertido em cada país Com certeza, valeu O pessoal é muito bom, a gente acaba de ficar até mais tempo No final, na festa deอนios, eu não sei que é de vocês! No final, na festa deอนios, eu não sei que é de vocês! No final e na festa deтрola, no final, na festa de em Pernambuco No final, na festa de närmes, no final, na festa de estrada em Pernambuco E no final, na festa de står em Pernambuco É isso aí galera, que vai começar o que tem que estar em Pernambuco E na festa de orçamento, não tenham uma pessoa que tem que ser emocionante, né? Você que machucou meu coração Olha aí que estou feliz agora E por favor não me dá E por favor não me dá É isso aí galera da redemidia.net Mais uma vez Romualdaraújo trazendo pra você Tudo de felicidade, tudo de festa, tudo de badalação Tudo de bom da nossa região pra você aí em casa Você não ter trabalho de estar procurando Sabe onde encontrar, muito bem, tá certo? E vai lá com o pessoal agora de Anjos do Forró Acabaram de fazer aí um maravilhoso show Um show excepcional Vai lá com ele agora, aqui Edson O cantor, vocalista da banda E ela também, Flávia, não é isso? Como é que foi aí esse show? Gostou do show? A expectativa antes foi ressuscita pelo povo, não? Rapaz, pra mim é muito gratificante Receber o carinho dessa galera Que eu me lembro, eu tô vindo aqui a segunda vez Com os Anjos do Forró Vi uma vez que foi um carnaval fora de época Se eu não me engano E é a segunda vez aqui em Condado E agradecer a todo o carinho dessa galera maravilhosa Que tá recebendo os Anjos do Forró de braços abertos E pra mim é um prazer muito grande Tá falando com vocês também Fazendo essa cobertura maravilhosa É a primeira vez aqui com o Anjos Antes só que Edson E a expectativa do show, como você falou Maravilhosa, acima do esperado A galera dançou, curtiu com a gente O show inteiro Então, a galera de Condado Curtiu com a gente Beijo grande em toda a região E aí, pra galera que tá botando aí as lojas Pessoal que tá botando a barraquinha Vendendo lanche Tá bom também a festa ou não? A festa tá maravilhosa Muito linda e muito bem organizada Se a pessoa quiser lanchar Vai arrumar o que? Vai achar o que aqui? Rapaz vai lanchar aqui Um pastel, um frango Um hambúrguer Um cachorro dentro Uma batatinha Tudo de bom E a barraquinha de quem? A barraquinha J.I. Lanches Ivanildo Ivanildo, pronto É isso aí Então tá passado o recado pra você aí de casa Quiser achar o seu lanche Chega aqui no J.I. Vanildo Lanches Viu? E a barraquinha J.I. Vanildo Lanches A barraquinha J.I. Vanildo Lanches E a barraquinha J.I. Vanildo Lanches A barraquinha J.I. Vanildo Lanches A barraquinha J.I. Vanildo Lanches por que ele deve chorar Eu não sou frio, eu não sou frio, eu não sou frio Eu não sou frio, eu não sou frio, eu não sou frio Eu não sou frio, eu não sou frio, eu não sou frio Eu não sou frio, eu não sou frio, eu não sou frio, eu não sou frio É isso aí galera do RedeMida.net, mais uma vez Romualdo Araújo Procurando as baladas, as festas nozes badaladas de nossa região Sempre muito bem acompanhado com a Naara Kécia E também com ela, a Dalini junto conosco também Hoje com uma participação mais do que especial Gabriel Diniz, vindo aqui pra Condado Nas 52ª Festas de Emancipação Política E aí, qual a expectativa pro show do Logo Mais? Gostei da quinquagésima segunda Eu acho que eu acertei, não sei se errei Se errei tá errado Acertou, acertou, parabéns, tamo junto Prazer imenso aqui em Condado E como você disse, bem acompanhado Graças a Deus a galera tá aí na praça Pra escutar o GD, pra escutar o nosso show Isso é um carinho muito bacana Que a gente tenta retribuir Fazendo um grande evento, um grande show E a emoção vai a mil É rapaz, é brincadeira não E o seguinte, a gente sabe que Condado sempre faz uma festa muito especial O Anjos do Forró chegou aqui e tocou já rapidinho Fez um sucesso pra caramba Você também tá com um sucesso estourado em todo o Nordeste Todo mundo sabe disso Mas e aí, qual é a surpresa que a gente vai ter? Você sempre no Sol do GD tem uma surpresa que ninguém espere e acontece, bicho Mas qual é de hoje? Pode adiantar alguma coisa pra gente ou não? Ah, o nosso show sempre é um show diferente, né? A gente tenta sempre fazer uma coisa nova a cada show, a cada evento Pra que a galera se prenda e acompanha o nosso show Tendo sempre algo novo pra tá vendo, pra tá assistindo, pra tá buscando E eu acho que a nossa espontaneidade no palco é a maior surpresa que se tem A gente nem sabe o que vai acontecer Na hora a gente inventa e pula e vai e faz uma música, faz outra Solta fogos, não solta E essa mistura, essa sinergia, essa criatividade e essa improvisação É que faz com que o show fique cada um diferente do outro E que a galera curta e ache um show diferente do outro e um melhor do que o outro, graças a Deus Realmente acho que é um improviso Mas assim, a música do trabalho mesmo é o Igor Igor, né? É verdade O Igor Igor veio aí bem pra caramba, as bandas já colocaram no repertório A galera entendeu Sabe o que fazer quando vai até o chão Massa demais, graças a Deus pegou mais uma música do GD Fora tem o Sou Humilde, que tá bem pra caramba Tem muita música bacana aí nesse de novo Mas o Igor Igor, Sou Humilde, veio pra ficar mesmo Tem música romântica também Então tá recheado, graças a Deus Uma grande diversidade Pode dar aquela palhinha, velha palhinha pra gente aí O Igor Igor, só humilde mesmo também Eu tô falando é de bebê Bora viritar Pra ficar melhor só se for open bar Eu tô falando é de bebê Processo em todo o Brasil Amor de copo Tem Hoje eu sou humilde Eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto também Wiggle Wiggle Você sabe o que fazer quando vai até o chão Wiggle 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 Você sabe o que faz quando vai até o chão Wiggle 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 Eu tô falando é de bebê 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 O sol é o sol